Oi pessoal, eu sou a Sueli Freitas, seja bem-vinda ao canal. Hoje, pessoal, eu vou mostrar um pouco do meu dia para vocês, né? Primeiramente eu vou aguar aqui as plantas, quando eu terminar de aguar eu vou trabalhar, porque já está tarde, eu já fiz o café, né? Eu não gravei para vocês, por quê? Porque só agora eu peguei no celular, porque eu me levantei, já fui correndo, fazendo café, aí não deu certo eu gravar, mas amanhã eu prometo gravar eu fazendo o café para vocês verem, tá certo, pessoal? Olha só, vou aguar agora, aqui a hortinha e a água, subi aqui no banco que o Douglas fez para mim, Douglas Freitas, O aguião está molhadinho, né? Está precisando da limpeza, de uma troca de terra, qualquer dia eu vou trocar a terra junto com vocês, a terra aqui da horta. É isso, olha só. Agora eu vou aguar isso aqui. Eita, ai, 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 ia caindo. Eita, está terminando de cheiro aí, olha, a gente está começando o morro, foi isso, tanto de formiga, velho. Oh, estou para dar um reninho aqui. É pimenta, oh, de limão. Está tudo seca, olha. Pézinho mastruz aí, olha. Pesando uma limpada aqui de novo, olha. Limpei, mas já está cheio do mato de neve. Vou botar ali no pezinho de acerola agora. Olha como está bonito para a de acerola. Está bem bonitinho. Ô, Doug. Tem uma moringa aí com um pouco de feijão. Aí, eu acho que está perto do tambor. Aí você bota numa... Vê se achou uma sacola para botar, para levar, para você levar e você... Olha o pé de caprinho santo. Olha esse bolinho, é como está grande. Olha. 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 Tem um pimpin, depois pimpin. Tem um pimpin. Tem um pimpin. Tem um pimpin. É uma grande, é uma grande com resto de feijão. Olha o pé de capim santo como está bonito, dona. Magoar, né, porque está terminado de amadurecer. Já levei lá para a mãe, já comei sempre, então eu ia retirar os pepinhos para... Outro pezinho de limar. Plantei uns carocinhos de pinha, mas não nasceu não, gente. Isso aqui é lixo, é esse aqui de feijão? É. Bota, joga para algum canto lá e aí você bota aí dentro. Joga no outro lado aí da feijão. Acho que a chuva de feijão serve até de adulto. Vou jogar aqui dentro mesmo, né? Vou botar aqui. Olha aí, prato. Tudo aguadinho, depois eu vou limpar, gente, bem limpinho. É. É. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, cheguei aqui no trabalho, né? Olha só. Um cafezinho bem quentinho. Um pãozinho. Menina, bom demais. Hum! Muito bom. Olha aí. Quanto pão. Ó. Eu vou engordar. Aqui, ó. Outra sacola de pão, gente. É, pão é graças a Deus, né, gente? Meu patrão. Junto com minha patrói. Compra as coisas. Graças a Deus que aqui é barriga forrada. Pra empregados e... E eles, né? Olha aí, ó. Pãozinho doce. Hum! Muito bom. Já, já vou fazer o vinagrete, gente. É, pô. Eu vou dar uma arrumadinha nas coisas lá fora. Aqui, né? Mas... Eu vou dar uma arrumadinha na área de trabalho. Aí eu venho e faço o vinagrete. Dá uma ajudinha a família. Dá uma ajudinha a minha patroa, né? Tá? Muito bom o pãozinho. Muito bom o pãozinho doce, gente. Bom demais. Ah, que delícia. Quem gosta de pão doce? Olha o diabete. Olha só. Quem gosta desses pão? Hum, delícia. Prontinho, gente. Já tomei o café, né? Agora eu vou, ó. Colocar a touca. Que eu vou ficar aqui na cozinha, né? Aí, ó. Eu acho que aqui é a traseira. A traseira. Eu acho que é assim, né? Ó. Acho que é passando aqui na urenha, né? Olha que bota. Assim. É porque o copo ficou lá em cima, olha. Hum. Perfeito, gente. Agora eu vou lavar a louça. Vamos ver o que o banheiro já fez hoje. Deixa eu ver o que é. Tan-tan-naná. Ah. Ainda vai temperar, gente, o feijão. Tan-tan-naná. Olha aí, gente. Que arroz lindo. Que belezura. Cuscuz já tá pronto, olha aí. Cuscuz. Hum. Vai ter gírio muito hoje, olha só. E agora eu vou lavar aí essas loucinhas, né? De leite. Eu estou aqui, gente, olha. Enxugando aqui essas coisas. Enxugando aqui. Guardando. Eu lavei ontem e deixei aqui escorrendo. Sabe por quê? Por quê? Por quê, por quê? Lavada e estou aqui enxugando. Tá enxugando, por quê? Tá mais brilhosinho, né? Tá uma enxugadinha bem. Tá enxugando. Tá enxugando. Tá enxugando. Tá enxugando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando, hein? Olha, gente, aqui. Agora eu vou cortar. Agora eu vou cortar, olha só. Agora eu vou cortar, olha só. Vixi. o que é isso que tá assim agora então é que tá não é não é que faz dia que tá assim eu vou ficar pedindo vim aqui dá uma olhadinha porque é que tá assim olha aí tá me enraído de sabonha Olha pessoal, já está feita aqui, o vinagrete, agora eu vou botar o sal, o vinagre. Então, salzinho, perfeito, pegar o vinagre, vamos botar aqui, ó, delícia gente, perfeito. Delícia, vocês estão aí comendo cuscuz, quer ver? É, estou com medo de poder, né? Não, 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 não. Cabe o graxito? Olha aí, ó, vocês estão comendo cuscuz. Cuscuz, bem gostoso. Bom de sal. Agora, tampar e esperar o povo para comer. Pessoal, agora eu estou lavando louco, gente. Lavamos bastante prato já. Já aqui arrochando, arrochando o nó. O nó do Borogodó. Vai sair, que é mais de cheiro. Aqui, ó, aqui é o comer os cachorros. É o restante dos pratos. Vai tirando, vai colocando aqui os cachorros. Só é limpar reto. Não é seu nome, só é limpar reto, né? Só é limpar reto. Vixe. 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 Tchau. Pois é isso pessoal, daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Olha pessoal, o almoço aqui é perfeito menina, perfeito, olha aí, feijão, farofa de farinha, vinagrete, arroz de leite, como é que diz, girimum, alface e uma rapadurinha e carne de porco, olha só. A carne de porco é perfeita gente, olha só gente, agora eu vou almoçar, é um almoço bem gostosinho, perfeito, arrozinho de leite, é uma delícia eu comer que vanei faz, farofinha, carne de porco cozida, uma facezinha, vamos comer aqui, ai botei macarrão também, arroz de leite e macarrão. A rapadurinha para visualizar. . E vocês vão ficar vendo aqui, viu que mesmo? Tá ali, é uma parida. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vem aí. Aqui, senhor. Não, vocês não levam. Eu tô fazendo aqui. Olha, você não tá com a relata. Olha, você tá. Vem, parceiro. Vem, 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 seu parceiro. Vem, vem. Dá só um restinho, viu, amor? Dizem, coloca aqui, tem uma abelha aqui. Tá onde, amor? Vamos, se eu tiver uma abelha aí, eu mastigo ela toda, hein, amor? Tá onde? Tá onde, amor? É o nosso povo. É o nosso povo. Mas, cara, ó. É onde? É a mosca. Olha. Não adando mesmo não, mano. Agora chegou com a ambrioma. Eu vou levar você pra morar comigo. E não me interessa o que os outros vão pensar. Pois é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal quem for inscrito Ative o sininho das notificações Para receber todos os vídeos E até o próximo vídeo se Deus quiser Beijo no coração de todos vocês Tchau